Bom dia, professora! Bom dia! Bom dia, Amanda! Bom dia, Kathleen! Meninas, hoje temos uma nova aluna! Nova aluna? Bom dia, bom dia! Essa é a Maluzinha! Seja bem-vinda, Maluzinha! Bem-vinda, Maluzinha! Amanda, você percebeu que a Maluzinha tá sempre fome? Nossa, é difícil! Malu, hoje vai passar porque você é aluna nova, mas regras de conduta na escola. Não pode vir pra escola sem uniforme! Tudo bem, professora, eu vou providenciar o uniforme. Ela não fez suas cenas? Ela foi ótima! O que você fez? Nossa, eu viajei! E vocês? Eu também viajei! Ah, eu também viajei! Você gosta de jogar água pra jogar com a professora? Sim, que gosta de jogar água pra jogar com a professora? Vamos começar a aula! Criança! 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 O que foi, professora? Eu tô tentando começar a minha aula, mas vocês não deixam. Regras de conduta para crianças na escola. Não pode ficar conversando enquanto a professora tá falando. Desculpa, professora! Tá bom, agora eu vou fazer algumas perguntas sobre... Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais? Então vamos para a primeira pergunta. Deixa eu ver... Aqui! Quem descobriu o Brasil? Professora, a Malu sabe, né Malu? Eu tô na Malu, sabe? Pode responder você, Kathleen. Eu, professora? Não pode ser a Malu não, a Manda? Tá, vai. Ah, essa é fácil, ah! Tem que saber que é boa. É claro que foi você, né professora? Meu Deus, Kathleen! Eu estou totalmente errado. Responda você, Maluzinha. Tá bom, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Parabéns, Maluzinha! Pedro Álvares Cabral? Quem é esse? Próxima pergunta. Essa aqui é muito fácil. Qual é a capital de São Paulo? Essa eu sei, essa eu sei. Eu posso responder, professora? Pode responder, Amanda. É Brasília, tenho certeza que eu acessei. Sim, Amanda, tenho certeza. Você é muito inteligente, meu Deus! Como é que é, Amanda? Brasília. Ai, meu Deus. Viu aí, professora? Como a Amanda é inteligente... Mas, professora, ela falou completamente errado. A capital de São Paulo é São Paulo. Meninas, a Maluzinha está certa. A capital de São Paulo é São Paulo. Ai, meu Deus. O que eu fiz para merecer isso? Tá, agora vamos para a matemática. Vamos ver se vocês vão melhorar, né? Matemática! Eu adoro, eu sei tudo. Eu sou a cheia da matemática. Vamos também, Pati. E você, Maluzinha, pegou? Sim. Quanto é 20 vezes 1? Gente, essa está muito fácil. Vamos ver quem vai responder. Você, Ketlin. Tá bom, professora. Calma aí. Ah! 201. Não! 201? Ai, meu Deus. Da onde você tirou isso, Ketlin? Responda você, Malu. 20 vezes 1 é 20. Yeah! Malu, você está louca? Com certeza você errou. 20 mais 1. Ai, fica 201. Parabéns, Malu. Você acertou. Mas eu desisto de dar aula para vocês. Eu estou muito decepcionada, gente. Ah, não, professora. Não vai embora, não. Por favor, fica. Já sei. Malu, você pode ensinar eu e a Amanda. Um pouco mais de conhecimento gerais? Sim. Ai, muito obrigada, Maluinha. Acho que a gente já aprendeu. Professora, volta. O que vocês querem dessa vez? Professora, pode fazer mais perguntas. Porque eu e a Malu, a gente se cortou muito. E a Maluzinha já ajudou a gente. Pode fazer mais perguntas para a Lips que a gente vai acertar todas. Tá. Então vamos lá. Vou fazer outra pergunta. Primeiro, para você, Amanda. Aceleta essa, por favor, Amanda. Tá bom. Vamos lá. Primeiro, de matemática. Quanto é... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Dez vezes três. Dez vezes três? Já sei. É trinta. Uhul. Acertou. Parabéns, Amanda. Você acertou. Agora uma para você. Kathleen. Qual é a capital do Brasil? Deixa eu ver... Brasília. 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 Uhul. Ai, você acertou. Eu acertei. Minha mão tá tudo suada. Aê. Parabéns, Kathleen. Que bom que vocês aprenderam. Uhul. Aceitou. Muito obrigada, Lalu. Obrigada, Lalu. De nada. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no meu canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, mil beijinhos no coração de cada um de vocês e tchau, tchau.